O Papa Francisco pediu à comunidade internacional nesta quinta-feira que seja adotado um tratado vinculante para regular o uso da inteligência artificial e insistiu na importância da ética pelos graves riscos ligados às novas tecnologias. A mensagem foi divulgada pelo Vaticano por ocasião da 57ª Jornada Mundial da Paz, que irá acontecer em 1º de janeiro por iniciativa da Igreja Católica. No documento, Jorge Bergoglio, que no domingo completará 87 anos, convida a reflexão sobre o sentido do limite e afirma que o ser humano corre o risco, na busca da liberdade absoluta, de cair na espiral de uma ditadura tecnológica. Ele também afirmou que a inteligência artificial, que será cada vez mais importante, pode ser usada para campanhas de desinformação, interferência nos processos eleitorais e influenciar as decisões dos indivíduos. O pontífice celebra as conquistas extraordinárias da ciência e da tecnologia, ao mesmo tempo em que avalia que elas colocam, nas mãos do homem, um vasto leque de possibilidades, algumas das quais representam um risco para a sobrevivência humana e um perigo para a casa comum.